Isso é uma miragem? Uma garota como você por aqui? E que tipo de garota eu sou? Totalmente misteriosa. Você é a Kim, certo? É, você lembrou. É trabalho de escola? O seu carro quebrou. Primeiro as damas. Você iria ao cinema comigo se eu te convidasse? Bom, por que não iria? E num baile de debutantes. O quê? Bom, você seria o meu acompanhante no baile de Las Madonas. Era a noite do dia 22. No dia 22? É, isso é legal. Eu sabia que você ia me achar esquisita. Mas bom, a renda vai toda para o sem teto. Ah, esse é o propósito, não é? Você pode. Tem certeza que quer que eu vá? Afinal, eu não tenho sangue azul, nem nada. Ah, não, isso não é mais assim. E depois da apresentação vai ser só uma festa normal. Ei, pessoal. O casamento do Paco não é no dia 22? 26. Foi isso que eu ouvi também. É no dia 28. É, no dia 22. Mas se você for dar uns cumprimentos logo depois da cerimônia, está dispensado da recepção. E então você vai? Certo, certo. Sim. Na verdade, será uma honra acompanhar a adorável debutante. E então eu te beijo não. Tá. Certo. Ah, eu não acredito. 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 Obrigado.